e aí e aí e aí é como é que é ataque só não tem que tá e ativar acasalamento ativar apenas algo consciente não acho que vai tá bom comportamento bem macinho de modelar mas vamos lá vou encarar tem que botar o teu para ignorar subir em grupo essa rica é de quem vai montado é é porque que eu não posso mandar o rex ela tá com meu alvo aí eu tenho que montar em cima de um bicho para dizer ataque móveis não vai nele que lá direito comportamento e bota lá no lugar de passivo atacar meu alvo ah no lugar do passivo tá atacar seu eu vou botar a minha gente vai me botar a subiu cara bota não mas é o a subiu o senhor deu a subiu ele vai pegar a rica de vocês é se não tiver eu bota a subiu para ignorar deles todo mundo tem que botar para ignorar é quem vai montado bota ignorar a subiu em grupo e manda te seguir o Zé bota aqui também só para garantir voltar comportamento postura opção postura atacar seu novo alvo tá muito feio meu jogo agora o jogo todo mundo tá feio e o medo dessa porra da da pobre mano parece uma caixa de sapato mesmo quase duas da manhã é para colocar para me seguir isso tem que tentar seguir você passivo e ignorar a subiu em grupo é por causa que ele vai de vez em quando vai ser desmontado lá aí ele fica perto de ti eles botaram para limitar o fps hum hum sim é bom tá bom que vai limitar igual é como assim vai limitar igual por causa que lá fica lagando para caramba é um inferno que lá tá porque tá no mínimo não não lá lá é lagado lá é lagado demais não tem como passar mais de 10 fps lá entendi entendi vou botar senhoras e senhores então tamo bem vambora vou colocar aqui dentro as coisas se eu morrer eu nasço tudo minhas coisas aqui né eu nasço meu corpo aqui né tá aqui as coisas ali eu vou colocar aqui também morrer se você nasce um saco de dormir né se você colocar aí não é mas meu corpo para eu pegar o lute eu tô dizendo ah é vai ficar o meu cadáver aqui do meu corpo aqui né vai tá então tá desmontado depois que a gente depois que a gente depois que a gente depois que a gente carregar quando a gente entrar na na arena do boss tu loga e pega os itens que estão aqui no no transmitter aqui que vai ser a galera que vai dar o segundo segundo rush né ah tá beleza galera vou iniciar o voz então tá sim senhor tem que ficar montado oi tem que ficar montado montado tem que ficar montado todo mundo para cima da arena aqui ou da nessa nessa parte se eu não quiser morrer né senhoras e senhores não sei quem tá gravando mas boa agora vai começando a missão términos gama ou seja voz genesis 2 no gama no oficial carai começa porra e aí já foi desmonetizado de cara é um rex ao azulzinho não vai entrar eu acho que eu também não vou conseguir entrar ele é todo mundo que tá aqui no circulante não precisa ser na na púpula é todo mundo que tá nessa espera aí mas isso era do dragão saberemos eu cheguei eu tô travado tá todo mundo aqui já tô vendo já vou mandar aqui 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 dá para desmontar né dá para desmontar aí tem que fazer aquela caminhada né que Deus me livre gente me event of emergency and a colonist de forma de atividade é um tipo de pés mais um uso o aplicativo resolve que deve estar no opções contínuo a gente eu confesso que deu uma melhoratória eu confesso que deu uma melhorada do meu nome mas o meu nome e o meu nome o meu nome o seu nome é um outro nome o seu nome eu vou escrever esse nome que o meu nome é um nome é um nome é um nome que você Eu vou resetar agora pro... Ah, é normal assim, meu filho O Sashi... Eu deixei o resto das coisas No terminal da missão É, no terminal da missão isso Eu acho que não veio a minha Reaper, cara Não tô vendo a minha Reaper aqui Tu tava montado numa Reaper, Ush Sim, ok, a Kalista tá aqui Tu tá na Kalista, não Tava montado na Kalista Seguindo Gaúcho, Kalista Kalista, Gaúcho Vamos, vamos, vamos Cara, aquele jeito, né Puxa a frente aí Vamos lá então Nada mudou Baixo, baixo, baixo Nada mudou Aí você vai, agora você pode usar seu acesso Para voltar Eu tenho que ir porque eu tô com 3 SP Isso, vai em tudo mesmo Ah, eu quero dizer Eu quero dizer Só tapar qualquer Blinky red icon que parece como eu Até que se torne verde Tá chegando Bicho grilo Tá aqui, tá bicho grilo, tá tudo aqui É, eu também cheguei Isso é tão bonito, cara Quando tá com essa textura legal Nossa Parece de sorvete simple Tá Eu vou descer aqui e vou ativar aqui embaixo Não vou conseguir mais descer Porque os bichos me travaram É que eu ative? Ative aí, por favor Vamos lá Eu estou de volta de novo Bora Vai que tá devagar aqui pra montar Vamos avançando aí Que eu vou avançar com a risada Será que tem caixa tech aqui, alguma coisa nessas entradas? Tipo As entradas da primeira vez a gente vai ganhar naturalmente Tu viu ali que tem um Tem um negócio aqui do lado, ó Aham Tipo uns terminal Como se fosse lá na Ah Isso é onde você caiu A sua pedra Como todos os outros Por favor Por favor, não Eu não quero morrer Tão vindo? Tão vindo? Tão vindo? Não imagine que eu poderia Pensar mais o que menos de você Vai ter que ir cobrindo o outro pra esse Pra não dar merda E eu vi o meu Se tu for o primeiro Aí eu te protejo Daí a gente conversa Que até vai dar o tempo do Você é como um fã Que se tunneleu em um abattoir Caralho E agora eu caí em cima dele E eu estou com medo É muito tarde Eu vou tentar Escarar Beleza Mandei os hacks lá em cima Tu vai sair agora Já já Parece muito seguro de himself, huh? Dá um pulão que acho que tu passa pra lá É, usa os pulos da hippie O pulo da hippie é muito bom pra escapar do aço É Eu estou no meio disso aqui Eles gostaram de tu? Uhum Engraçado é que os hacks estão num pulo gigante Uhum Eu estou tocando boiada aqui com esses hacks aqui Tocando a boiada Beleza Beleza Tem um hack ali pra trás Aham Estou cuidando Estou cuidando Estou cuidando Tá Estou indo Os dinos eles teleportam, lembra? Se o meu PC aguentar agora Se o meu PC aguentar agora Ele... Isso que tu tá com todos os gráficos Não Tem mais dois hacks lá atrás Uhum Eles vão vindo Nossa Tem um hack voando aqui Não se apavorem Se... Se o... Não apare... Se vocês não entrarem direto na arena Porque ele vai mudar Ele... Ele vai teleportar todo mundo lá pra dentro de qualquer... Chegue mais perto lá bicho vilho Chega na porta lá Eu estou bugado em que... É... 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 Podem engrosar na porta lá Deixa eu tentar pular aqui peraí Deu... Pulei Beleza Vamos lá pra porta que eu vou também ao último jogador Pronto Os bichos tudo que vai vir Eles vão abrir a porta E vai começar o boss Teoricamente É Eu vou arriscar desmontar aqui Deixa eu ver se o bicho veio Tá lá o caralho desmontado lá Eu vou lá montar Vou subir na caixa e na coragem lá Isso é falta de bom senso Senhoras e senhores não façam em casa O regs tá travadaço Por sorte ele tem uma... Sela Eu vou conseguir subir em cima dele Eu tô a... 3 FPS aqui Tá lindo isso aqui Tá parecendo Black Friday né? Uhum Esperando abrir a loja Uhum Lá vem o sache Boa E o cara de fó Fechou Nossa mãe Fechou o fundo? Fechou Era de fundo ali Provavelmente wise To work your way up to dealing with His lordship Eu sugiro começar com todos Esses nasty tentacles Agora basicamente Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda E destrói E destrói o tentaculo rosa É... Fica procurando tentaculo rosa aí pra destruir A porta tá fechando a minha cara Todo mundo é teleportado lá pra dentro e vai cair no chão E eu desmontei, beleza? É... Por isso que é... Vamo lá Montem em qualquer dino se for o caso E agora já peguei... Troca uns trajes É... Tô aqui no meio aqui Mandei todo mundo gente pro meio Tá Vão controlando a vida de vocês Vão controlando a vida de vocês As armas são pobres contra mim Fica mais pelo meio, alguém? É... As armas são pitiful against mim E você... Não mas é um prato E você vai chorar a pereza da mona Um mona, Rockwell? Ah... Todo esse poder de realmente É... Você destrói os nóbulos ali que aparecem. ...Heads? Mas ele está certo sobre uma coisa, Sibali. Nós vamos precisar de mais firepower. Tá, eu vou ficar perto das estrelas, porque a estrelas é a próxima. Boa coisa que eu fui exo-wap shopping no catalogue de fabricação. Ei, você deu acesso aos sistemas de estrelas. Esse modelo vem com um cano de fase em cima, mas você só tem que interferir com o seu instrumento. E ele deveria ser capaz de correr direitinho através dos weapon passos. É que eu estou bugado no eslo. Cuidem, não, só... Só fica apertando o seio. É. Tu e o Gaucho só fica apertando o seio. O que você está esperando? Vai que eu não sei. Cuidem o veneno embaixo, tá, gente? Vai vir umas ondas de veneno. Beleza. Vou atacar o primeiro módulo ali. Cuidem quando estiver vindo veneno pra você sair de perto e dar muito dano. Ó, alguém tem que me proteger. Eu estou soltando o veneno ali, ó. Beleza, matei o nóbulo. Oh, eu quase senti aquele. Ó o veneno, ó o veneno, ó o veneno, ó o veneno, ó o veneno. Ah, não escute ele. Você está fazendo ótimo. Surpresa! Eu estou fazendo minha própria pessoa. Minhas novas crianças. Peço que me dão o veneno. A gente tem que agora matar os super tentápolis. Que são os ruxos. Então, você não mostra o veneno. Oh! Olha eles, go! Tô indo aqui, Matando. Tem três aqui atrás. É. Eu precisava de uma nova equipe para o meu船, desde que os primeiros foram tornados por um lugar. Algo que me diz que essa parte serão melhores ouvintes. E muito melhor comportamento. O que está indo, Rockwell? Você deixou todos os seus corpos no exterior? Não é muito fácil perguntar que meus críticos apreciam a licença das pequenas artísticas. A gente vai travadão. Até deve estar a 1 FPS, 2 FPS. Atei, mais um aqui. Olha o veneno, olha o veneno. Ei, Bicho Guila, você que já fez tudo quanto é boss. É o boss mais lento, né? Olha, 5 de 6, só falta só um tripáculo. Tô matando aqui, foi. Beleza. Ainda esperando por esses peixes por mercê. Tá o Bicho Guila aqui. Bicho Guila e a Ada, se quiser dando o C aí, eu agradeço. Realmente? Outro jogo? Você já esqueceu de como a gente desculpa a primeira? Essa estratégia tá funcionando lindo. Ah, é. Merda, eu tô tomando dano. Tá tranquilo, estão saindo em cima da... Ah, eu tô tomando dano, tô tomando dano, droga. Cuidado. Sai, Bicho Grilo, eu tô no ácido aqui. Tomei, tomei remédio, tomei medical. Zerei o volume do... Ah, tô em ti que os bichos estão batendo... Tô, tô em ti, tô em ti. Pera, fica aí. Recuperem a vida. Morreu, morreu os bichos. Morreu, morreu o que tá aqui também. Cair de próximo é tu que sobe. 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 Olha o veneno, olha o veneno. Não tenho a menor ideia do que tá acontecendo. Consegui subir na Ríper, beleza. O próximo é tu que sobe. Tá. Olha o veneno, olha o veneno. Pera, tem um tentáculo aqui, ó, no ácido. Deixa eu tentar girar. Deixa eu passar a abchevel pra tentar matar aquele tentáculo. Eu vou matar aqui, ó. É esse de nove e um de doze e acabou o boss. Tá. Só isso. Tô pegando aqui dois tentáculo aqui no fundo, aqui. Desse meu lado aqui tem... Tô pegando aqui. Doce tá num já. Olha o ácido, cuidado. Olha o ácido. O ácido dá dano tá, gente. Olha o ácido de nove. Vai faltar um. O Caíjo já pode se deslocar no meio da... Se deslocar no meio lá. Tá, já vi, já vi, já vi. Eu vou lá pegar lá. Tô tentando, eu tô no meio dos dois ácidos. Tá. Eu vou pegar aqui no canto. Tomei dano pra caralho. Medical, toma o Medical tranquilo. Eu tô no meio ali também. Deu, matei. É qual o Caíjo teu? Pera, esse aqui, onde é que eu tô? Eu tenho que atirar naquele lado. Tá seguro, tá seguro. Pode ir, não tem bicho nenhum. Pera, pera, pera. Tá tranquilo, tá tranquilo. Não tô conseguindo chegar, cara. Tu subiu o laço. Mas eu não tô conseguindo buguei, cara. Tá, beleza. Tô vendo, tu. Anda, mira, procura o símbolo. Tô tentando sair, o bicho. Tá. Aqui, ó. Trava o... Na esquerda, na esquerda em cima o bicho que tá matado. É com a direita? Isso. Segura o direito. Os bichos tão me acertando, eu tô conseguindo acertar. Cuidado. Beleza. Tá atirando? Ah, é isso. Aperta C aí, Adam. Tá atirando? Aperta e segura o botão. Não tá atirando. Tô segurando. Mas eu tô tomando um asco. Pera aí, cara. Começou a atirar. Tá atirando? Começou a atirar. Começou. Vai indo. Eu fui desmontado. Provavelmente foi o asco. Ou acabou a energia. Tá, eu preciso de um bicho aqui. Cadê minha Reaper? Ela devia estar te seguindo. Eu vou subir na minha Reaper, então, aqui, pra ver se... É, ó, a gente vai ter... Não deu certo, a gente vai ter que voltar de novo, ó. Vou matar os novos. Não tem nada não. O meu exomek tá energia full. Eu vou dar dessa vez. Tá, matei um novo aqui. Matei esse aqui. Olha a vida, olha a vida, olha a vida, gente. Olha a vida. Comida, comida. O gaúcho vai ter o ar redoso de medical. Ó, tem... Os bichos tão no fundo e tá com ars. Porque eu vou em direção ao meu exomek aqui. Tá. Tá, vai que eu... Tá, o caícho e o bicho grilo aqui do meu lado. 7 de 9. Tem uns bichos meio bugando aqui. Aí, boa. A coisa fica no C. Tô no C, tô só no C. Deu? 1 de 9, né? Vou descir do meu coisa. Tu consegue subir já, não? Cuida que tem uns bichos lá. Eita. Verifiquem água, comida, tudo, gente. Mirei no nódulo. Tô indo atrás. Nossa, tô tomando dano aqui. Tá, ácido. Tá indo, tá dando certo aqui. Dano de ácido. Beleza, nódulo destruído. O cover tá pronto? Tô aqui, é do lado. Tô chegando, tô... Tô chegando. Peraí que eu tô chegando. Beleza, deu teste. Eu acho. Não, tá no... Tá no mamaco, eu tô aqui. Pronto. Ó o veneno, ó o ácido. Ó o ácido chegando aí. Beleza. Ó os nódulo, vamos destruir. Tá, é lá do outro lado. Lá do outro lado, lá do outro lado. Então é hora de falar isso. É, não é hora de falar isso. Pulei no meio do ácido agora. Ai, o bicho me bugou, cara. Esses hacks soltos aí não dá. Eles estão só bugando a gente. Mas eles estão atacando também. Eles estão tankando os outros bichos. Só que eles estão bugando a gente. Tá, tá. Shield. Hum, ácido no mamaco. Tá, desci. Vou pegar o meu mamaco de novo. Subi. Qual é o nódulo? É o da ponta lá, do lado direito. Vida, gente. Ó o ácido, ó o ácido. Tô acertando ali. Opa porra, me jogaram pra cima. Cuidado, ó o ácido. Deu lag, deu lag? Não, ele foi jogado pra cima mesmo. Você me jogou pra cima de novo? Sim, sai os negócios do chão. Sai bicho meu, sai bicho meu. Fica aí, eu tô tentando destruir os bichos em volta de chique. Tá, tu vai ter que subir no teu exame que eu acho. Tô, tô aqui, pera. Tô, 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 vou lá. Tá, tem que ir na tua reaper. Tô subindo, tô conseguindo. Subi na minha reaper já. Tá, vou lá. Alguém dá cover lá. Tá, tô aqui, ó. Tô aqui do lado. Aqui no mamaco, eu vou descer. Não, peraí, tô amando. Vou descer. Eu já tô, eu já tô, não desce. Não desce. Mais 12, mais 12 de novo. Tá. De repente a gente tenta a gente junto. De repente vai vocês dois junto. É que o ticão pra cima cagou a minha mira. Quando eu fui arremessado pra cima. Eu não conseguia acertar antes. Eu ficava bugado, não saía o rádio. Só conferir a vida, gente. Tá tranquilo, né? Uhum. Tudo desbeleço. Bicho, tu que tá com o GOPC, como é que tá? Tá tranquilo. Tá. Meu anjo é que tá com full vida, Caíjo. Vai eu e tu, então. Qualquer coisa eu vou junto também. Melhor segurar os... Dois dá tranquilo, cara. Dois dá tranquilo. Ó, o Caíjo já vai matar aquele ali. Ó o veneno. Beleza, Caíjo. Pode ir. Pera, tem uns... Os caras boneco aqui, os... Cadê o teu? Esse aqui? Perfeito aqui. Esse aqui? Pera, pera. Pera, pera. Foi, foi, foi. Foi. Ó, agora é só... Não, 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 não. Não, 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 não. Não vai tá mais. Aí vai ter um diálogo aí que vou mandar os ex-sobrementes atacar o rock. É só isso. A gente não sai do meio da sala agora mais. E todo mundo vai pegar os ex-sobrementes quando aparecer. Só isso. Cada um pega o seu mamaco. É, mas só depois. Agora não. Só ficar meio longe dele pra não ser desmontado. Isso. Só ficar pelo meio da sala ali tá mais do que suficiente. Eu vou reagrupar os rex. É, tem que ir lá investigar. Vou lá investigar. Ainda vai ter um diálogo de novo. É, tem um baita de um diálogo. 48 minutos, vocês... Já? Já foi? Tá. Já foi. É, foi, foi. Tá acabando o tempo. Você realmente é. Ataque em salvo. Já mandei atacar lá. Ainda vai ter muita conversa ainda. Hum, hum. Eu lembro. Mas ainda tá lagado. Tão na DR agora. É, tô despedindo a relação ainda. O threshold of my new dominion. Eu can afford to give you my undivided attention. Aí, já conseguiu mandar atacar. E isso... This is where your little game... Pronto, gente. Comes to an end. Esse aqui foi a... Agora a gente sai desse negócio rosa aí que aparece. A gente só não pode entrar nesse negócio rosa aí. Ué, essa agora é uma rosa de esmonto. Ué, eu mandei atacar lá. Os rex não tão atacando? Não tão, porque... Ah, agora foi. Porque tá no ataque meu alvo. Não sei por que que eles não estão atacando. Ah, mas você pode mandar atacar com a vírgula, ô, moçada. Hum, não, ácido. É o ponto, é. Cuidado, ácido. Isso, com a vírgula não, com o ponto. É, só desviando do ácido agora. Cuida aí, bicho grilo e juro, você tomou um ácido. É, eu tomei 25% de dano fácil ali. Hum, rapidinho. No roxo? Não, no ácido. No ácido, eu tomei o roxo e o ácido. Ele vai ficar atacando o ácido no mapa inteiro. Tem um lugar aqui, ó. Aqui não pega ácido, ó. Aqui nesse canto aqui. É, tem um canto aí, gente. Os rex ali vão terminar de matar e é suave. Na hora que o rex ali matar aquilo ali... Esse canto aqui não respawna ácido. Tem uns cantinhos que não respawna ácido. Hum, não estou tão seguro sobre isso. Você disse que nós tínhamos sua atividade. Os rex estão comendo a galera ali. E quando nós tiramos os sistemas de navio, eu te traquei aqui por nós. Ó, ó. Chega até aqui perto, ó. Hum, hum. Cuidado, ó. Tá bem no ácido. Ó, o galo, o faadro, o bicho grilo. Isso aqui, ó. Ficou por aqui, ó. Eu vou te permitir que você despoilar a minha ascensão, a minha maldade. Não sei por que os rex pararam de atacar, não sei por que. Não dá o atacar de novo. A gente atacar com o ponto. Aham. Chega até ali atrás. Eu sou o seu futuro, W.O. Quase fui desmontado. Mas quase. Tá indo, tá atacando. Tá indo, a vida do Rocko tá indo. Ah, em que quando dá o negócio, ele se protege, não dá dano. Tá certo. Cadê a vida? Ah, tá lá. Nossa, dá um slow, né? O diálogo é massa. O diálogo é muito top. Tá quase. Tá no veneno aí, ô, Musashi. Sai do negócio, sai do negócio, sai do negócio. Beleza, pronto. Pronto, gente. Agora cada um monta no seu mamarco. Mas tem que apertar e não pode soltar, né? No direito. É, aperta o direito e solta. Ele vai ter, ele vai aparecer a hora de subir ali, vai aparecer o... É só tu montar, então? Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. É, tem um lá atrás, aqui no fundo, aqui. Ok, tá, o meu aqui do lado. Aí é só apertar o botão direito e mirar no róculo. Ó, e segura. Aqui no meio. Assim. E tira em print aí quem tá gravando, que tá... Vai ficar mal no centro de todos os seguros. Tá massa. Dá um... Cai, ó. Fazer um orbital. Ah, não. Não dá. E daí tem os sons de desespero do... Os sons de desespero do... Não dá pra ver. Tá vendo que eu tô me voando ali? Atira, vocês acham? Ah, não dá pra ver. 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 Nossa, mano. Que gritaria. Ah, não dá pra ver. Não dá pra ver. Concentrate. Eu não tô conseguindo, a Reaper tá me bugando, cara. Não, mas vai aí, vai aí, ó. Vai, vai em cima agora a tela. Eu acho que era isso que tá me bugando antes. Se a Reaper ficava em cima dele Aham, aí não dava o tiro Senhoras e senhores, trapalhões Boss Gama Completado Isso aí galera, que orgulho Boa time O Gaúcho tá fazendo live, eu nem sabia Tô, tô, tô ao vivo aqui Deus idiota O Gaúcho tem que te dar um pato na cara Ah, vou parar de falar pra vocês aproveitarem Esse gesto de carinho comum E corriqueiro da Silva Vou agradecer aos meninos por terem Feito o balde comigo Cuidado aí, tem bicho, os bichos vão cair Os bichos vão cair Eu tô travado na tela Não acabou A gente tá na Cutscene Tirando o print A gente não consegue Nem cancelar aqui a Cutscene Eu vou calar a boca Porque a gente tá gravando Eu sou essa nada Os idiotas tão trazendo os bichos Ah velho, olha, eu desisto Só tem merda O que que foi? O que que foi? O que que foi? Ele caiu Deixa eu pegar ele ali Ah, que louco de imbecil, cara Hum, acho que é um caiu Hum, depois a gente recupera Que print foda Eu sempre choro nessas Cara, vamos ter que sair E curar esses bichos Tão todo mundo na merda Não, não, o porcão já tá pronto Muito foda Se acabar com esse pesadelo Cara, eu me arrepio sempre Essa história Pra ajudar a Robeck, né Essa porra Cara, esse ator tá incrível Só no sprint aqui Tá escutando o Gil? Sim Ah não Cara, você não tá arrepiado Bicho, vocês não tem nada dentro de valor, né Não O propósito do bicho Era fazer o seguinte Não acabou Helena Depois desse tem outra coisa Ela sabia E ele tá dentro do mamaco É a gente tá dentro do mamaco A gente tá dentro do mamaco Para quem não tá assistindo E ficar pensando O que é o maco Não, é o Exomec Que tava lá no momento Pra gente usar O engramo que a gente aprende É o que sobra da nave Com a gente É mesmo? Encontre seu próprio rumo Seu próprio destino Construa um novo mundo aqui Arc 2 Muito bacana Aí o melhor print Vocês podem ir na Acabou os pokébola Só parece o espaço ali, né A rodinha do espaço E esse outro trailer Muito a foder Da Costa Santiago É brasileiro ele, Adrien? Eu sei É o cara É o cara É o cara que fez os mecs É E deu o cavalo de pau Com Dodge Challenge Pena que a gente tá com O visual de Mas se de modelar Aham Isso aqui deve ser incrível Essa cutscene Com uma Dropping initiation E não vão dormir Que eu tenho que fazer também Oxe, eu vou fazer de novo Na hora Só pra ver isso aqui Algo me diz que ia ser a parte fácil Muito bom Tem um vulcão lá embaixo Agora que eu vi Tem um vulcão lá embaixo Os hacks são tudo com meia vida Nada, a gente tem porcão Tem coruja Todo mundo ajuda a curar ali Fica tranquilo Vai precisar de pokébola Tá faltando pokébola aqui 3 Deve tá comigo então 3 6 pokébola Na hora de spawnar Vocês podem spawnar na base Em cada um Que a gente dá TP E foi gente Muito bala Pronto Se quiser encerrar o vídeo agora Pode encerrar É isso aí Agradecer aos meninos Boa Boa Pela parceria de sempre Mais um boss Oficial É, agora no oficial Embaixar sobrevidente Não se esqueçam Vamos lá Fim Então vou encerrar aqui O vídeozinho também Agradecer a todo mundo aí É legal que eles atropelam tudo Né? Estraguei o final do Caíjo também Caraca Tem o troféu do Rock Na minha E a bandeira do Rock Caraca Mais uma bandeira do Rock O Moço acho que vai chorar Dessa vez não vai ter O arpeito ao máximo 40 minutos de De gravação Uhum Tchau